Música Ontem à noite ocorreu a premiação Carrinho Agas 2019 aqui em Porto Alegre. A Associação Gaúcha de Supermercados reconheceu empresas e personalidades que se destacaram para o crescimento do Estado. Entre elas, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. 42 agraciados posaram para foto antes do início da cerimônia no Grêmio Náutico União. É a 36ª edição do Troféu Carrinho Agas. É uma honra nossa, podemos homenagear empresas e personalidades de tão importância. Supermercadistas que conhecem a realidade do mercado, entendem a opinião do consumidor, já que 4 milhões de gaúchos visitam as nossas lojas diariamente. O processo de seleção dos campeões da noite reuniu mais de 250 votos espontâneos das maiores empresas supermercadistas do Rio Grande do Sul. Na categoria de pai para filho, segmento imprensa, a Rede Pampa de Comunicação foi agraciada. O presidente Alexandre Gadret recebeu o troféu junto ao pai, doutor Otávio Gadret. Esse foco que uma entidade associativa como a Agas traz para o seu setor, ela deve servir de modelo para toda a sociedade gaúcha. E com esse reconhecimento ficamos fortalecidos e também nos sentimos ainda mais impelidos em fazer com que o trabalho de comunicação seja bem desenvolvido e para que nós possamos prestigiar esse setor que tanto produz pelo nosso Estado. Esse ano nós criamos o troféu de pai para filho e para a nossa satisfação, a nossa diretoria, os nossos mercadistas elegeram a família Gadret justamente por termos pessoas que conhecem a história, respeitam a história e continuam fazendo a história. Além do segmento imprensa, o troféu de pai para filho também premiou figuras públicas. Os vencedores foram o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni e o pai, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil. Entendo isso como um voto de confiança da Agas do nosso trabalho, né, que é muito alicerçado com a liberdade econômica, com o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, alicerçado através do empreendedorismo, né, e nesta área da sucessão que eu também tenho uma grande vivência. A Agas representa o segmento de supermercados no Rio Grande do Sul, que conta com 4.700 lojas no Estado, além de empregar diretamente quase 100 mil pessoas.